O PASSEIO DE PORTOGAL DE A AZILH Boas pessoal, bem-vindos a mais um Passeio de Portugal de Azi, desta vez Vila Real. Ora, depois de uma visita ao Parque Natural da Serra do Alvão, onde visitámos algumas cascatas, alguns trilhos, onde tivemos uma aventura da nossa autocaravana não conseguir subir e não caber por entre algumas aldeias e tivemos que fazer uns bons quilómetros a pé para ir ver mais uma cascata, não percam, cascata do Galego da Serra. Entretanto, em Vila Real, primeiro ponto, locais para pernoita de autocaravanas, complicado, mas temos um paracampismo. Uma nota aqui, o paracampismo está fechado na época baixa. O que é que fizemos? Contactámos o paracampismo, não tínhamos obtido resposta nem por telefone nem por mail. Contactámos a Câmara Municipal, que nos pôs em contacto com o administrador do paracampismo e que nos foi dito que as autocaravanas são bem recebidas todo o ano. As autocaravanas têm sempre um cantinho para pernoitares, um sítio para fazer as suas descargas e trocar águas. Com segurança, com respeito e com um bem-aja muito grande, porque a boa vontade não tem preço. Portanto, um grande obrigado ao Paracampismo de Vila Real, um grande obrigado à Câmara Municipal de Vila Real, porque criam condições e dão condições para que os autocaravanistas, com a mal-fadada lei do artigo 50a, nos permitem fazer um passeio e depois a localização do Paracampismo de Vila Real fica mesmo junto ao centro, bem próximo das margens do Rio Corvo e que nos permitem fazer uns passeios, umas caminhadas, um libertar-se stress do dia-a-dia. Por isso, vejam e acompanhem-me nestas imagens quer do Paracampismo de Vila Real, quer das margens do Rio Corvo, vamos tentar descobrir alguns passadiços de Vila Real, se já estão prontos ou não, que o ano passado estavam a ser construídos. Esperemos que a pandemia tenha permitido acabar, para que agora que a pandemia está a entrar numa fase de descanso, nos permita passear-se e descansar. Entretanto, no regresso, vamos fazer-se a outra margem do Rio Corvo em direção ao Paracampismo. Espero que gostem, acompanhem-me no Mais Aventura em Portugal, de A a Z. O que é o Paracampismo de Vila Real? E estamos a sair do Paracampismo de Vila Real, temos aqui esta escadeiria que é bastante inclinada até lá abaixo e que vai dar-se junto às piscinas e depois vamos junto ao Rio Corvo até darmos com os passadiços. Muito cuidado aqui a desceres, muito cuidado a subires, para não haver estragos. Acompanhem-me. 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 Acompanhe-me. Acompanhem-me. Acompanhem-me. Ora, estamos ao pé do Museu de Numismática, mesmo aqui no topo, no topo sul da Vila Real. Viemos à procura dos tais passadiços, portanto, nós saímos do Parque Campismo, conseguimos acompanhar com o Rio Corgo até à Ponte Ferro, que atravessa Vila Real de um lado ao outro, ou melhor, o Rio Corgo e que une as duas partes de Vila Real, mas depois quando chegámos aqui ao Museu de Numismática, olhando lá para baixo, os passadiços continuam por acabar. Portanto, assim como estavam no final do ano passado, continuam este ano, conforme estas pequenas imagens que eu vou mostrar. Música 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 E pronto, com estas imagens de fundo deste maravilhoso val, lindíssimo, e o Rio Corgo bem lá em baixo, ficámos então com a tristeza de que viemos mais uma vez a Vila Real, vamos fazer novamente o Rio Corgo entre a Ponte Ferro e o Parque Campismo, mas agora vamos do outro lado do Rio e vamos tirar mais algumas fotografias, fazer mais alguns vídeos e espero que gostem, mas pelo menos ficam a conhecer mais um bocadinho do que é a Vila Real e as suas margens do Rio Corgo, continuemos esta aventura. Música 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 Música